Oi, Plantão da Beleza no ar. Hoje, ó, tô super bem acompanhada. Vocês viram que eu não vim sozinha, né? É o seguinte, gente, as festas de fim de ano estão chegando, então é sobre isso que a gente vai falar. Pra isso, quem tá aqui comigo? Isa Otto, que vocês já conhecem. Como sempre, né? Modelo aqui, né? Apresentador. E a Fernanda Lima, que vocês também já conhecem, que é uma maquiadora que entende tudo do assunto. A maquiadora da Ana Cardoso, da Tassielli, da Nym, enfim, já maquiou todas as youtubers que a gente ama. E eu trouxe só, assim, duas fotos da Fê pra gente entender um pouquinho qual vai ser o tema do programa de hoje. Plínio, põe aí pra gente a primeira foto. Gente, olha que coisa mais linda essa maquiagem meio sereia da Ana Cardoso. Ela usou nos meus prêmios Mickey desse ano, tipo, diva maravilhosa. Põe a próxima, Plínio. E a próxima, a Tassie também, com essa, né, maquiagem também dessa pegada sereia que tá bombando, né? Super glitter, o pessoal tá adorando o glitter. Então, acho que já deu pra entender, né, gente, que hoje a gente vai falar de glitter. Esse produto maravilhoso pra você brilhar nesse final de ano. A Fê vai ensinar pra gente uma maquiagem aqui na Isa, que você pode usar ou no seu Natal, ou no seu Ano Novo, ou nas duas ocasiões, ou quando você quiser, porque ela é linda e fica legal sempre, né, Fê? Sim, uhum. Eu acho que brilho tá, tipo, veio com tudo agora em 2016, então nada como finalizar o ano, cheio de brilho, toda glamurosa, e aí a gente se joga. E começar 2017 brilhando também, né, Isa? Sim. Ô, Fê, então, ó, as meninas mandaram algumas perguntas lá pra gente no nosso Instagram, né, e eu vou começar assim, é o seguinte, ó, a Mari Underline Oliveira 572 perguntou Quais são as melhores regiões pra você aplicar o glitter? Tá. Gente, o glitter, ele foi feito mesmo pra aplicar na pálpebra, então você vai sempre manter na pálpebra móvel, né, que é a parte onde mexe. Então, assim, hoje, com essas tendências de moda, de passarela, o pessoal tem aplicado glitter na área do iluminador também, que fica bem legal, mas aí já é uma coisa mais fashion, né? Então, talvez pra uma festa, pra uma balada, pra uma coisa... Festival, né? Exatamente, pra uma coisa mais específica, acho que fica bem legal. Ó, gente, então assim, vamos só fazer uma promessa aqui, ó, na frente das câmeras, Fê, você vai vir ensinar, quando tiver um próximo festival aí chegando, você que é a rainha do glitter, vai vir ensinar. Arrasou, arrasou, adoro. Tá, tá combinado. Confirmado. Então, vamos começar aqui, ó, no caso hoje, a Isa vai fazer, né, a maquiagem mais com glitter, assim, no olho, como a Fê falou, essa parte de glitter no rosto, a gente deixa pra outro dia. Mas vamos começar, então, Fê. Vamos. Conta pra gente o que você vai fazer. Você já fez a pele da Isa, né? Já fiz toda a pele, já tá com a pele, sobrancelha. O contorninho, o blush. Então, agora a gente vai focar só nos olhos, tá? Porque a pele vocês arrasam aí em casa. E os olhos, o que eu vou ensinar? Vou tentar ensinar uma coisa mais prática e rápida pra vocês conseguirem fazer bonitinho aí, tá? Maravilhoso. Inicialmente, eu tô passando aqui um primer cremoso, tá? Um primer de sombras. Se você não tiver... Você ia perguntar alguma coisa, né? É, na verdade, a Vivi, um crazy, perguntou como faz pra sombra fixar melhor. Tá. Como faz pra sombra fixar melhor? Sempre utilizar um primer, tá? Então, assim, como eu ia dizendo, o primer pode ser um primer específico para sombras, e pode ser também, se você não tiver um primer, um corretivo cremosinho. Você vem com o corretivo, ele precisa ficar com esse aspecto molhadinho. Só que, assim, também tem que tomar bastante cuidado, porque você tem que passar e depois você dá algumas batidinhas, assim, com o dedo, pra ele não ficar melequento, tá? Não pode acumular. Então, tem que ser uma coisa bem... Só pra estar ali. Uma base mesmo. Então, ó. Vitória Souza Underline 02. Você perguntou como fixar o glitter sem um primer de sombras? A Fê respondeu aí pra você. Você usa um corretivo mais cremosinho, né, Fê? É. No caso, o glitter já vai ser diferente, tá? Esse seria mais pra primer de sombras mesmo. A gente pode utilizar o corretivo como alternativa. Para fixar o glitter, tem uma dica também. É muito importante você ter aquela pastinha de glitter. Mas, se você tá ali com glitter, não tem a pastinha ainda e quer improvisar, o que que você pode usar? Gloss. Gloss labial. Você põe no dedinho, bem pouquinho, a mesma coisa. Não pode acumular. Dá batidinhas na pálpebra e aplica o glitter. Então, assim, sempre tem, pro glitter, sempre tem que ter alguma coisa um pouco molhadinha pra ter aquela fixação, tá? Quando a gente chega na parte do glitter, então a gente mostra o gelzinho que a Fê tem, a gente mostra tudo pra você, tá? Ó, sempre tira um pouquinho do excesso. Como vocês viram aí, eu só passei a sombrinha clara aqui, gente, a sobrancelha. E agora eu vou passar uma sombrinha marrom clara, tá? Pra gente colocar aqui no cantinho do olho e também já subir e esfumando o côncavo. Tá? Isso daqui vai ser tipo uma base pro seu esfumadinho. Pra que que serve? Quando você vier com a cor que você quer, ele não vai, tipo, manchar nem nada. Ele vai ter ali já uma base pra você esfumar uma próxima sombra. Se você quiser, pode usar até um pouquinho mais clara. Ó, sempre aqui no canto, você faz como se fosse um Vzinho, tá bem? E vem com o pincelzinho dando voltinhas, ó, fazendo bolinhas. Pincelzinho bem fofinho. Bem fofinho, aham. Esse aqui é específico pra esfumar. Mas se você não tiver esse específico para esfumar, você pode usar qualquer um que seja bem fofo. E tomar um pouquinho de cuidado, assim, porque dependendo do formato do pincel, ele pode jogar sombra pra algum lugar que você não queira. Então é só ir fazendo com cuidado que dá certo. Aplicando ele de pouquinho em pouquinho, né? Pra make da Isa, eu pensei da gente fazer aquela make inspirada na Napa. Na make que a gente fez nos meus prêmios Niki, que foi um sucesso. Tipo, todo mundo amou. Então, como ela é super branquinha, assim, acho que vai dar super um destaque. E como o pessoal super amou aquela make, acho que vão gostar, né? Então, eu peguei aqui uma sombra que ela é vermelha, tá? Ela é vermelha. E aí, conforme você vai esfumando, você vai esfumar em cima da basezinha marrom que você fez. Então, conforme você vai esfumando, ela vai ficando com um aspecto um pouco mais rosado, tá? Ou seja, você falou do... Você falou, ai, a Isa é clarinha, vai destacar bem. As meninas que são mais morenas, mais negras, é ideal escolher um outro. Se elas estiverem na dúvida, enfim, não quiserem ter... O tom claro, ele vai destacar mais também, né? Na pele mais escura. Isso, exatamente. Quanto mais clarinho for, melhor. Então, você pode optar por um prata. Você pode optar por um marrom um pouco mais fechadinho pro côncavo, tá? Então, assim, tudo que a gente tá fazendo aqui agora, a gente pode adaptar com outras cores, tá? Então, assim, pra uma menina morena que quer usar uma coisa um pouco mais aparente, assim, eu já sugeriria um marrom um pouquinho mais escuro, aqui no côncavo e no cantinho. E depois, o glitter, a gente pode usar uma coisa mais clarinha, mais lilás, mais prata. Isso se você quiser destacar bem. Aí vai de gosto, é. Então, o efeito mais sutil pode ir numa cor mais parecida com essa, né? Isso, sim. Ó, tá vendo que parece que fica rosa? Mas, na verdade, a sombrinha é vermelhinha mesmo. Ó, então a gente fez essa base. A gente pode vir com essa mesma sombra vermelhinha aqui pra fazer um fundinho, tá? É, só pra ter um fundo, porque na hora que a gente cola o glitter, às vezes pode acontecer de ficar um vãozinho entre uma partezinha e outra. Então, se por acaso aparecer esse vãozinho, essa base embaixo vai dar uma disfarçada. Então, isso é legal também. Tá? Então, a gente passa aqui. E agora, no caso, a gente vem já com o fixador de sombra. Que, no caso, é pra glitter, né? Vamos mostrar. É um potinho, tá vendo, gente? Ó, mostra. É tipo uma pomadinha mesmo. Compre em qualquer lugar, né? Sim. Nossa, tem várias marcas super baratinhas. Tem nada de dificuldade. Passei aqui no dedo. Bem pouquinho, batidinha. Bem nas batidinhas. Bem levinha. Tenta concentrar só na pálpebra móvel, que é aquela partezinha, como a gente falou no começo, que movimenta, tá? Não sobe pro côncavo. Porque senão pode até incomodar na hora de ficar. É, senão acho que vai ficar muito brilho, muito pra cima, né? A gente quer usar brilho, mas também não quer ficar chamativa demais, né? Então, ó, a gente dá a batidinha, então a gente sente que tá ali, mas a gente não precisa ter aquela meleca, tá? Porque senão, o que que acontece? Depois o glitter acumula e fica feio. Então, a gente vai partir para o glitter rosa. Deixa eu pegar aqui. Com licença. Improvisar aqui. Gente, só essa sombra aqui. Fecha aqui, produção. Olha, já. É um arraso, né? Vou pegar o glitterzinho rosa. Ai, que lindo. Gente, tem uma pergunta específica aí pra gente, que eu vi antes de começar, dizendo que muitas pessoas têm dificuldade de aplicar o glitter, porque deixa cair no rosto, né? Exatamente. É a pergunta da Underline Laila Novaes. Uma dica pro rosto não ficar todo brilhando. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer duas coisas. A primeira seria colocar um excesso de pó, que eu posso, inclusive, fazer também pra vocês verem. Acho que é interessante. Gente, a gente põe o pozinho. Um pó translúcido, né? É, de preferência um translúcido ou da cor da sua pele mesmo. Ó, você põe o excessinho aqui pra ficar marcadinho mesmo. Porque o que que isso vai acontecer? Se o glitter, isso também é uma dica muito legal pra sombra preta, tá? Então, assim, quando a gente tá maquiando, cai, sempre cai aquele pozinho, né? Então, a gente vem aqui, coloca bastante pó e na hora que cair, vai ficar em cima do pó. No final, o que que a gente faz? A gente vem com um pincelzinho de vassourinha, tira tudo aquilo ali. Você não tem o pó solto. Quer fazer uma coisa rápida, prática em casa? O que que a gente pode usar? Uma coisa super acessível. Um post-it. Gente, como assim um post-it? A gente vai fazer o seguinte, se você tiver esse grandinho, a gente vai cortar no meio. É, esse post-it é aquele maiorzão, tá bom? É, esse é o maior. Mas pode ser o menor também. Talvez o menor você tenha que fazer com dois. Aí você vai pegar uma tesourinha e vai fazer... Vamos até mostrar na mais fechadinha. Aqui, ó. Isso. Você vai fazer um cortezinho aqui. Como se fosse o formatinho abaixo dos olhos. Tá? Ó. Aí o que a gente vai fazer? Colocar aqui, ó. Tá? Enquanto a gente tá aplicando o glitter, a gente segura esse papelzinho embaixo. E tudo que cair vai passar direto. Então, vamos lá. É, você pode aplicar o glitter tanto com os dedos. Eu vou pedir pra você segurar pra mim, Isa, por favor. Aproveitando, Fê, a pergunta da Ju Underline Barbosa. Ela quer saber se é melhor aplicar com o dedo ou com o pincel. Ah, então. Aí vai de preferência. Tá? Vai de gosto. Deixa fechadinho agora. Eu vou dar só mais uma batidinha aqui pra ver se não acumulou nada. Aí vou pegar com o pincel. Se você preferir, você pode pegar com o dedo também. Mas eu acho que com o pincel você acaba tendo um pouquinho mais de precisão. Segura o papelzinho. Tá usando o pincel achatadinho, é isso? Isso. É tipo aquele linguinha de gato. Aham. E daí você vai dar batidinha sempre em cima do mesmo lugar, ó. Coloquei o glitter. Você dá umas batidinhas pra ele fixar ali. Pega mais. Vem do ladinho. Vai colocando. E dando batidinha pra ele fixar. É como se você estivesse pressionando ele ali pra ele ficar, tá? Por que que eu tô dando essa dica? Porque tem gente que pega o glitter e já sai fazendo assim, ó. No olho inteiro. O que que isso vai acontecer? Ele vai esconder a colinha. Então ele vai ficar muito falhado. Você não vai ter aquele resultado que você espera, tá? Então, colocou. Pressionou bastante. Trabalhar partidinha por partidinha, né? Isso, exatamente. Ó. Tô sabendo que a Isa vai sair daqui e vai pra uma festa. Então, assim, gente. Já vai sair maravilhosa. Essa não firma, né, Isa? Vai chegar toda brilhando. Gente, ó. Não sei se dá pra ver desse lado aí, mas, ó. Vira um pouco. O glitterzinho tá todo aqui no papel. No rosto, caiu um pouco ainda. Mas a gente tem o truque do pozinho, então também não vai ficar, tá? Vira um pouquinho pra cá. Ó, vou colocar de novo. Vou dar só um arrematezinho aqui por cima de tudo. Gente, vocês estão vendo? A cê falou, ai, trabalha partidinha por partidinha. Tem que ter calma, mas, ó, não é demorado. Não, super prático. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Vou colocar desse lado. Vou segurar. E vamos aplicar da mesma forma. Gente, esse glitter é maravilhoso. Lindo, né? Ele é 3D. Depois eu vou até mostrar o potinho pra vocês, gente. Esse daí, ele é uma fração, tá? Ele é uma fração. Então, assim, geralmente, esses glitters, eles vêm num potinho bem grande. Ah, tá. Mas, acho que, mesmo eu, como profissional, que uso bastante, eu acho que vem muito. Então, assim, eu prefiro comprar mais cores e comprar fracionadinho. Então, isso é uma dica também pra consumidor final, né? Que quer investir nos glitters, mas não precisa de tanto, né? Até porque um potinho desse dura, nossa, muito. Ó, gente, nada de brilho, tá vendo? É esse aqui o brilho. Então, ó, vamos dar só uma arrematadinha, pressionando pro glitter fixar. E tá linda, meu bem. Ô, Fê, e aqui o ideal, né? Esse glitter aqui que a gente tá usando, ele é super fininho. Super. É porque é uma maquiagem, né? Não é glitter de... Então, existem marcas e marcas. Tem marcas que fazem o glitter um pouco mais grosso. Porém, hoje em dia, eles estão investindo mais, tá fazendo uma coisa um pouco mais sofisticada. E aí, a gente tá acabando tendo um pouco mais de opções de glitters mais finos. Mas, assim, por exemplo, o glitter de olho, gente, ele tem vários testes, né? Ele é feito pra você usar no seu olho. Então, de repente, o glitter que você comprou na perfumaria, ó, na papelaria, melhor não, tá? Talvez você não... Primeiro que talvez, enfim, não é feito pro seu olho, né? Segundo, porque você provavelmente não vai conseguir esse acabamento, esse efeito maravilhoso, igual o do olho da Lisa. É, fica bem clarinho, bem clarinho. E é como a Fê disse, tem várias marcas baratinhas, você consegue comprar, né? Potinhos, assim. Sim, em perfumaria mesmo, você consegue diversas marcas, muito boas, tá? Eu tô aqui fazendo e não mostrei pra vocês, mas vou mostrar desse lado aqui, ó. Você pega um pincelzinho de vassourinha ou algum outro que você tem em casa mesmo, ó. E vem, ó, jogando pra fora, ó. Barrendo mesmo. É, ô Laila, pelo que eu entendi aqui, Fê, você me correu se eu estiver errada. O melhor truque é prevenir que o pozinho caia mesmo, né? É, prevenir. Ou então, o que que acontece? Tem alguns profissionais que eles preferem fazer a pele depois, né? Eu tenho o hábito de fazer sempre antes. Não tem certo e errado, né? É de gosto mesmo. Então, assim, se você gosta de fazer a pele antes, aí você consegue pegar um demaquilante com um algodãozinho e tirar, remover todo aquele excesso. Por exemplo, gente, tem uma história até engraçada. Eu tava, no dia que eu tava maquiando a Thaynara, OG, pros meus prêmios NIC, também usei glitter nela. Só que o dela foi um pretinho com prata, maravilhoso. Não sei porquê, me deu um estalo. Eu falei, não vou fazer a pele dela antes, vou fazer o olho. Fiz o olho. Na hora que eu tava terminando o olho, eu não sei o que que eu fiz. Acho que eu bati a mão no potinho e caiu glitter na cara dela inteirinha. Tá, e desculpa se eu estiver assistindo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Por quê? Porque estava sem a pele pronta, tá? Então, eu vim... Eu ia ter que fazer tudo de novo. Passei... Nossa, jamais eu ia conseguir tirar tanto brilho do rosto dela. E aí, eu consegui remover tudo com o algodãozinho e a pele ficou perfeita. Então, agora, pra finalizar, a gente vai pegar um pincelzinho um pouco mais fino. Vamos pegar a mesma sombra vermelhinha. Olha pra cima. E vamos aplicar aqui, ó. Rente a raiz do cílio inferior. Tá? Aqui embaixo... Só pra elas verem o pincel, Fê. Só mostra aqui. Ele é achatadinho, assim, tá? Ele é um pouco mais preciso. Ah, ele é ótimo. E aí, assim, aqui é bem opcional. Você pode fazer bem fininho. Ou se você já tiver um pouco de costume, você pode fazer uma coisa um pouco mais esfumada. Que desse um pouco mais. Eu gosto. Acho que fica tendência. Dá uma destacada. Abre mais o olhar. Você, se você gosta de uma make mais marcada, você pode optar por passar um lápis preto na linha d'água. Tá? Então, assim, depende de onde você tá indo. Se for noite. Se é seu estilo mesmo. Olha só, gente. Acabou caindo alguns glitterzinhos aqui embaixo. Mas a gente fingiu que foi proposital, tá? Ah, não. Mas aí também não é nada que parece. Não, não é nada que, tipo, influencie na make. Pode vir com o pincelzinho. Deixa ele dar assim o efeito. Tá? Então você pode vir ou com o lápis preto ou deixar clarinho. Que eu acho que também fica super bonito. Valoriza o olhar. Abre mais. E pra dar aquele arremate final, gente. Cílios postiços. Cílios postiços. Então eu vou pegar aqui, vou passar uma colinha. Um truque muito legal pra ensinar pra vocês na hora de aplicar o cílio é você passa a cola. Tem gente que faz o quê? Pega a cola e já enfia lá no olho molhadona. Gente, não. Assim você nunca vai conseguir colar esse cílio. Vai fazer uma lambança e vai dar tudo errado. Então, qual é a dica? Você passa, deixa a cola quase secar. Então isso às vezes demora um minuto, dependendo da quantidade de cola que você passou, até um pouco mais. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a colinha. Tô usando uma cola preta, né? Eu tô usando uma cola preta. Eu gosto porque eu acho que ela já dá um acabamento. Ah, outra coisa que eu não falei. Nessa make, como a gente tá fazendo inspiração da Ana Cardoso, a gente não vai utilizar o delineado. O que é uma coisa muito vantajosa pra vocês. Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em fazer o delineado. Então assim, gente, tá tendência. A Ana, desde coloeira, não gosta mais de usar. A gente meio que aboliu o delineador preto dos olhos dela. Então assim, tá muito tendência. Se vocês pararem pra reparar, tem muita make sem delineador, tá? Aquele delineador pra dar acabamento com os filhos, sabe? Preto, tipo gatinho e tudo mais. Então, se joga porque você utilizando o glitter sem o delineado, o que que acontece? Dá pra ver mais a sua pálpebra. Mesmo quando você tá com o olho aberto, você consegue ver bastante brilho. E eu acho que isso é bem legal, porque a nossa intenção é aparecer mesmo, né? É que o brilho apareça. Então, na make da Ana, a gente utilizou somente um gloss. Mas aqui na Isa, eu vou passar um rosinha bem leve, bem neutrinho. Só pra gente dar uma corzinha a mais. Você pode utilizar, gente, o batom que você quiser, tá? Tem gente que pergunta, nossa, como que eu faço pra combinar o batom com a sombra, né? Esse tipo de coisa. Mas, gente, eu acho que é assim. Tem gente que fala, ai, fiz um molhão, não posso fazer um bocão. Gente, pode. A gente pode tudo. Se joga, se joga. Porque eu acho que o que é importante é você se sentir bem com a maquiagem que você tá usando, tá? Se você acha que você vai segurar um olhão preto com um bocão vermelho, se joga. Agora, se você não vai se sentir confortável, acha que vão ficar reparando, Então, melhor não pôr. Põe um nude mesmo. Então, assim, gente, eu acho que batom, maquiagem, cor, isso é muito pessoal, né? Reflete nossa identidade, né? Nossa personalidade. Eu acho que não tem coisa errada. Eu acho que tem, você tem que se sentir bem. E isso é o que mais importa. E testa, né? Porque, às vezes, você acha, ai, eu não vou ficar legal com o olho e uma boca. Aí, você põe, você olha no espelho e fala, nossa, tá maravilhosa. E, às vezes, você pode olhar e falar, hum, achei demais. Exatamente. Então, assim, vai muito de personalidade. Eu costumo dizer isso, que não tem certo e errado, tá? Ai, olha lá, vamos pro cílio. Ah, uma coisa, antes, gente, antes do programa começar, a Fê já cortou também o cílio. É, eu cortei um pedacinho pra gente não demorar muito, tá? Eu vou pegar com a pinça. Um truquezinho é você pegar bem rente a linhazinha, tá? Do cílio. E daí, você vai ter mais precisão. Você encosta bem no meio. É da água, né? Bem no meio. Opa, grudou aqui. E a gente, depois de grudar o meio, a gente vem pro cantinho. Encosta bem rente aos cílios. E na pontinha de fora também. De dentro, no caso, né? Eu gosto de dar uma pressionadinha, assim, pra deixar bem pertinho. Um do outro. Fica mais natural, né? Isso. Tem que ficar bem pertinho. Ainda mais que a gente tá sem o delineado. Então, tem que ficar, assim, o mais próximo ao seu cílio possível. Senão, vai aparecer aquele vãozinho entre o cílio e o cílio postiço. Do outro lado, a mesma coisa. Vem aqui no meinho. Encosta. Pega a pontinha de trás. Encosta. Pontinha interna. Encosta. Perceberam que a cola tá super grudentinha, tá quase secando. Ela já ficou? Não sambou, não grudou, não melecou. Então, gente, o segredo é a cola estar melequentinha, assim, grudentinha já. E pra ela ficar nessa textura, a gente precisa que ela seque um pouco. É, dá pra ter uma ideia aqui, né? A Fê passou a cola e foi lá, fez a boca da Isa e tal. Isso. Depois que, né? Isso aí. Pode abrir. Pensei, você vai ter que maquiar todo mundo da redação. Porque ninguém vai aceitar. E na mesma festa que a Isa, quando ela passou a maquiar. Vou tomar todo mundo. Aí, como o cílio da Isa é bem clarinho, olha o destaque que já deu, né? Na hora que a gente arremata com a máscara de cílios, dá aquele toque final. Ó, eu vou pôr, olha pra baixo, eu vou pôr o dedinho aqui, pra não sujar a sombra. E vou aplicar. Pode piscar. Que lindo, gente. Olha só a diferença da máscara. Dá todo o acabamento. Isa, tá muito perro. Isa! Gente, o que aconteceu aqui? Acho que é importante mostrar, porque é aquela, né? Quem sabe faz ao vivo, a louca. Como tem bastante glitter, às vezes pode acontecer o que acabou de acontecer aqui. De soltar um pouquinho a cola por causa do glitter. Ela não tá colada na pele. É, então assim, ela fica um pouco acima do glitter. Pode acontecer. No outro tá perfeito. Mas aqui soltou um pouquinho o cantinho. Eu vou reaplicar, tá? Deixa fechadinho. Eu vou passar a colinha bem aqui na base do cílio, tá? Não passa na pele, gente. Pelo amor de Deus. Deixa fechadinho o Isa. A gente vai abandar um pouquinho. Pra ela dar aquela liga, né? Ficar naquele estágio de grudentinha. No ponto certo. No ponto de colar. E a gente volta com a pinça. Encosta novamente. Agora vai ficar. Isso acontece, né, gente? Acontece, é normal. É bom que acontece assim, rápido. Não precisa tirar. Depois, é, porque assim, se vai descolar, ele já descola logo na hora. Então, a gente já consegue consertar. Depois que colou, gente, muito difícil. Se estiver muito bem coladinho, muito difícil que um cílio vai descolar. Tá? Então, aí, ó. Já fica uma dica de como aplicar cílios. Fê, eu vou aproveitar e vou assim... É uma triste notícia, né, Isa? Mas no fim do dia, você vai ter que tirar essa maquiagem. É. Ainda bem que, enfim, vai dar pra aproveitar bastante, né? Ô, Fê, mas qual que é a dica pra... Porque o glitter vai dar um pouquinho mais de trabalho pra tirar, né? É. Então, eu aconselho sempre, gente, o que que acontece? O nosso olho, a pálpebra, ela é um órgão, né? Muito sensível. Muito sensível. Então, o que que acontece? A gente tem mania de passar aquelas máscaras à prova d'água, depois chega em casa, quase arranca o olho pra tirar. Então, assim, gente, invistam num demaquilante bifásico. Ai, mas eu não tô com grana pra comprar um demaquilante bifásico agora. Gente, óleo de coco, azeite de cozinha, sério, gente. É melhor evitar, mas na necessidade ali, você não tem. Você precisa muito remover aquilo. Olha pra cima. É... Óleo de coco é maravilhoso. Maravilhoso. E demaquilante? Tem uns de maca mais parado. Como aqui no Brasil, muita gente tem pele oleosa, o demaquilante bifásico é aquela coisa que vai durar bastante, porque você vai usar só pra remover. Só pro olho, exatamente. Então, vai ter na pele. Eu mesma tenho o hábito de fazer da seguinte forma. Peraí, tem uma colinha grudando aqui. Eu vou soltar pra você. Cadê minha peonça, gente? Pronto. Eu tenho o hábito de chegar em casa, passar só o demaquilante da área dos olhos, que é o bifásico, tá? Você não vai conseguir tirar uma máscara à prova d'água sem o demaquilante bifásico. Não adianta. Você pode até conseguir, mas vai ter que esfregar. Você pode prejudicar a sua pálpebra. Como eu disse, é um órgão muito fininho do nosso corpo. Então, você tem que tomar cuidado, tratar com cuidado, porque depois, né, começa a machucar, começa a ficar mais caidinha. Então, assim, todo cuidado é necessário. Então, eu pego aquele bifásico, ele é tipo um olhinho, você vai esfregar. Eu, geralmente, aplico direto no olho, esfrego assim com o dedo, pego um lencinho, removo, ou um lencinho de papel mesmo, removo aquele excesso e depois eu lavo com sabonetinho facial. Então, assim, acho que assim é a melhor forma de remover. E o cílio postiço é só puxar. Sim, exatamente. Eu sou um pouco leiga, gente. Você pega aqui na pontinha e tira... E fora a pedra. Isso, com cuidado, tá? O que que acontece? Uma vez uma cliente minha veio e puxou que nem... Depilação, assim. Ela disse que arrancou alguns fios do cílio dela. Então, assim, tem que tomar cuidado. Não é pra doer, não dói, não prejudica. É maravilhoso. Os cílios só tem prós. Mas, assim, na hora de remover, é só você pegar com cuidadinho e puxar. Nada vai acontecer, gente. Nada de ruim. E aí, depois você limpa os teus cílios, né, Isa? Isso. Aí, depois que tira o cílio, você vem com esse processo do demaquilante e tudo mais. Deixa eu só dar uma grudadinha aqui. Gente, é muito rápido, vocês viram? A gente ficou aqui conversando, fazendo... Sim, e a gente já fez os dois olhos, ó. Isso porque eu tô mostrando passo a passo pra vocês. Se não, seria um pouco mais rápido, tá? Tem umas pessoas que são um pouco mais ousadas, que preferem utilizar o delineado. Pode se jogar, gente. Vai ficar maravilhoso também, tá? Dá pra fazer o delineado normal, dá pra fazer o delineado gatinho. E, como a gente tá com essa ideia de festa, acho interessante falar que esse mesmo processo que a gente fez aqui, a gente pode fazer com qualquer cor de glitter, tá? Então, assim, ah, eu quero um rosinha, não, ah, eu quero um lilás. Muda a sombrinha do côncavo, põe o lilás. Ai, que lindo, né, sombrinha? Se você gosta de uma coisa, assim, um pouco menos colorida, vai com marronzinho básico, marrom combina com tudo. Então, é isso. O glitter você pode mudar de acordo com a sua personalidade, de acordo com a festa que você tá indo. No Natal, o pessoal gosta de usar algumas coisas um pouco mais douradas, pro Ano Novo um pouco mais prateado. E o batom, aquilo que eu falei, gente, acho que vocês têm que se sentir bem, à vontade e se jogar. Prefere um nude, prefere um gloss, prefere um vermelhão, se joga. Maravilhoso. Luiz, ó, enquanto isso, vamos só mostrando. A gente tá falando, a gente vai mostrando aqui, ó. Dá uma fechadinha aí no olho. Meu Deus. Tá lindo, né? Tá maravilhoso. Você tá conseguindo ver um pouquinho ali na câmera, né? Só um pouquinho. Quer ver, não? Ó, vamos olhar aqui, ó, então. Uou! Que maravilhoso, gente! Tá vendo, pensando o quê? Meu Deus do céu, não tinha visto. Olha, gente. Ó, senhora. Ô, Isa, você é boa com a papeagem. Você pode tentar fazer a peça da firma, que eu vou ligar pro Deixar. Vai ligar pro crush. Vou ligar agora. Gente, agora eu vou finalizar essa make bafônica, super rápida, super simples, vocês viram, né? Com iluminador. Gente, iluminador é ideal ser aplicado com esse pincel de vassourinha. Por quê? Porque ele não vai carregar, ele não vai deixar muito pesado. Então você pega o seu iluminador de preferência, vem aqui, nesse ossinho, acima do blush, tá? Acima do blush. Faz o movimentinho de vai e vem até a metadinha aqui, ó, da bochecha. E é isso! Arrasou! Vamos virar pra lá pra eles verem. Olha esse brilho. Olha isso. Tá vendo? Só o movimento de vai e vem. Agora do outro lado. Agora vocês vão ver melhor. Ó. Vai e vem. Por que esse vai e vem? Porque ele já vai espumando o produto, tá? Nada, gente. Nada que a gente possa aplicar no rosto. Falando de maquiagem, vai ser uma coisa pá, dura, chapadona. Então assim, sempre fazendo um movimentinho de vai e vem. Tanto no iluminador, quanto na sombra, tá? A gente pode utilizar o iluminador também aqui, ó, na pontezinha do nariz, tá? Bem na pontezinha. E aqui só no início, do meio pra baixo. Olha que bonito que fica. Ele dá uma afinada no nariz. Ele traz essa ponte um pouco pra frente, né? Então dá aquela impressão de que o narizinho tá mais fininho. Tem gente que gosta de aplicar aqui acima do lábio. No arquinho do cupido, né? Como dizem. E só. Gente, se utilizar muito mais em outras áreas, pode acontecer aquele efeito ruim que é de parecer que você tá oleosa. Então, gente, as áreas são essas. Tipo esse Czinho aqui, ó, uma meia lua. Um pouquinho na pontinha do nariz. Na ponte. Na pontezinha do nariz. Não na ponta. Não na ponta. Aqui na pontezinha. E aqui acima, nesse Vzinho do lábio. Tá? É bem legal. E dá um efeito maravilhoso. É isso? Já acabou? Ai, que linda. Já acabou. Tá querendo demais. Tá folgada já também, Isa. Eu tô aqui, ó. Não, eu gostei porque no ano novo o pessoal usa branco. E dá pra apostar no que você quer atrair no olho. Exatamente. Você quer dinheiro, põe dorado. Você quer amor, no caso tão precisando, põe rosa. Aí eu entendi porque você escolheu essa cor, então. Isso não tá fácil. Gente, ó, então vamos finalizar aqui. Queria agradecer muito, muito, muito a presença da Fê e da Isa também. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite. Quando quiserem, pode me chamar que eu virei com todo prazer. Deixa o Instagram aí também, Fê. Deixa o meu Instagram aí. Meu Instagram é Fernanda Lima, não sou modelo. Fernanda Lima Makeup, tá? Então não tem erro. É tudo junto. Fernanda Lima Makeup. Segue lá. Vocês vão ver as dicas de make. As makes das blogueiras. As makes das minhas clientes. Tem bastante antes e depois. Vocês vão adorar. É isso aí. Vão mesmo. E não deixem de assinar o canal da Capricho do YouTube também. 2016 tá acabando, mas ainda dá tempo, né? Sim. Então, ó, finalizei o Plantão da Beleza desse ano em grande estilo, com convidadas maravilhosas. Queria dizer que, ó, mais uma vez, gente, amei, 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 amei. Tá com vocês aqui na TV Capricho. A gente se vê o ano que vem com mais Plantão da Beleza. Deixem aqui comentários, sugestões de tema que a gente sempre olha. E fica assim, ó, ligadinho no que vocês estão falando, tá bom? Eu espero que vocês tenham um bom Natal, um bom Ano Novo. A Beleza e a Fê também, né? Boas festas pra todas, cheias de glitter, super maquiada, glamurosa, hein, gente? A gente se vê, então, em 2016, hein? Mais glitter e nada, por favor, né? Por favor. Beijo, gente. Beijo.